Hoje nós saímos de Bom Jardim, estamos indo visitar o Aquário Encantado. Então nós saímos aqui da cidade, vamos passar pelo Camping do Josias. A gente está aqui agora, na entrada para Cuiabá. Vamos passar pelo Camping do Josias e aí entra aqui à direita para o Aquário Encantado. 15 quilômetros de Bom Jardim, Chile. Olha o caminho, vamos entrar aqui na natureza. Estamos aqui na beira do... como é que é ali? Aqui é um divisor de águas, as montanhas que dividem a bacia do Prata, a bacia do Apisônica. Essa região aqui já é muito plana, tem muita plantação aí de milho e já muita lavagem. Aqui é o rio Salô, é aqui, Aquário Encantado. Acho que é naquela outra estradinha ali, ó. Boia, Cross do Juca, pra lá. Mirante. Uiama, tá bom. Minha sepa, aqui vai ter que comprar. Eu gosto sempre de mostrar um pouco da estrada, do lugar onde a gente está entrando, não só o próprio aquário. Porque uma das coisas que eu penso, que eu vou procurar sempre, vou pesquisar, é se entra o motorhome no lugar ou não entra. Então está aqui a estrada, essa aqui é uma estradinha de chão, mas está bem boa, né? E conservar, não dá para entrar no motorhome aqui bem tranquilo. Bem tranquilo. Chegamos na recepção do Aquário Encantado. O passeio do Aquário Encantado, a gente veio com esse trator aqui. Agora, vamos rolar. Bom dia. Conheceu o Aquário. Por favor. Bola equipe. Bola equipe. E Gospel. Bola equipe. Por favor. E Garcia. E Garcia. Como por favor. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí